Vamos conversar com o Dr. Matheus Martins. Se você tiver dúvida, quer saber alguma coisa, tem alguma pergunta, já manda pra gente. 439-9952-0380. O assunto de agora é osteopatia. Dr. Matheus, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre participar com você. Osteopata é um fisioterapeuta? Sim, é osteopatia, ela é uma especialização da fisioterapia. E nos Estados Unidos ela é extremamente conhecida. Gente, se você vai fazer, consultar com osteopata nos Estados Unidos, é só se você tiver muita grana. E a gente tem osteopatas, excelentes osteopatas aqui no nosso país e a gente não dá às vezes a real intenção, o real valor pra eles. Porque na verdade não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Não é, a osteopatia ela é relativamente nova no Brasil. Nos Estados Unidos ela é uma área da medicina e não da fisioterapia. Lá nós temos os médicos que são osteopatas, mas no Brasil ela é uma profissão, na verdade é uma especialidade dentro da fisioterapia. Em alguns lugares na Europa, por exemplo, aí nós temos a osteopatia como profissão independente. Como tem o enfermeiro, tem o fisioterapeuta, tem o osteopata e tem o médico. Que legal, isso eu não sabia. Pois é. Quanto tempo que existe a osteopatia e onde ela nasceu, onde ela surgiu? A osteopatia ela surgiu no final dos anos de 1800, por volta de 1890, por um médico chamado Andrew Taylor Steele. Esse médico, ele por decepções pessoais e profissionais e por tentar novas alternativas dentro da medicina, ele criou alguns métodos de manipulação que surgiram então. E ele via que através dessas manipulações, tanto de estruturas como você falou, fáceas, músculos, vértebras, ele conseguia reestabelecer a função do corpo. Então a osteopatia ela visa reestabelecer a função de um órgão ou de uma estrutura, para que a partir disso o corpo volte a se harmonizar, volte a ter uma função adequada. Então nós dizemos que a osteopatia ela tem um foco no problema e não no sintoma. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, olha eu tenho uma dor de cabeça crônica, que eu tenho há 20 anos. E eu vou trabalhar com esse paciente muitas vezes sobre o sistema visceral dele e às vezes não vou nem tocar na cabeça. Mas isso é porque existem relações, sejam elas neurais, sejam elas estruturais, que ligam esses sistemas e existe uma questão diagnóstica que nós fazemos, que nos leva a encontrar o estômago sendo a disfunção primária, que gera essa dor de cabeça. Por exemplo, intolerâncias alimentares, alergias alimentares e aí por diante, que podem sucintar uma dor de cabeça. Está tudo interligado. Sem dúvida. E esse é o princípio da osteopatia. Como que a gente pode chamá-la? Ela faz parte da medicina complementar, alternativa? O que ela é integrativa? Ela faz parte das medicinas complementares, as terapias complementares à medicina. Ela é assim definida pela OMS, como uma terapia complementar. Mas hoje que está em alta essa linha da medicina integrativa, nós temos obviamente uma visão mais integrativa sim da osteopatia. Ela participa de um sistema onde enxerga a pessoa como um todo. E não as subdivisões. Isso é maravilhoso, né? Isso para nós que fomos educados com a medicina, nada contra a medicina ocidental, não. Mas é diferente. Porque não tem essas especialidades. Na verdade, a gente vai avaliar tudo. Eu estou com dor de cabeça? Pode ser do estômago. Eu estou com dor no meu pé? Mas pode ser uma questão postural. Então, você fala assim, é só para músculo? É só para dor? Não. É para tudo. O que mais que a gente pode falar? Você falou de enxaqueca. O que mais que eu posso, de repente, tratar com a osteopatia? Olha, as dores da coluna são os principais e até por isso a osteopatia é mais conhecida. Porque muita gente vê as pessoas manipulando a coluna, estralando. E classificam como se a osteopatia fosse isso. Isso é uma das opções que nós temos dentro da osteopatia. Principalmente com pessoas mais idosas ou com os bebês, por exemplo, é difícil a gente utilizar técnicas balísticas, que são essas técnicas de manipulação. Porque elas são técnicas um pouco mais fortes. Não que elas sejam ruins ou contraindicadas. Mas a gente, às vezes, prefere alguns outros tipos de técnicas. Mas nós podemos tratar dentro da osteopatia, desde as dores de cabeça, como eu falei, mas labirintite é algo muito recorrente no consultório e que a gente consegue um bom resultado com as técnicas osteopáticas. Os problemas intestinais, pessoas que têm dificuldade, constipação e aí por diante. Então, todo o sistema visceral, estrutural, então todos os ossos, todas as articulações e as dores crônicas, dores ciáticas e aí por diante, também podem ser melhoradas com isso. Um dos grandes trabalhos da osteopatia se dá sobre as dores crônicas, por exemplo, fibromialgia e aí por diante, demandam, né, desse tipo de manipulação e tem um benefício muito grande através da osteopatia. 43-99-952-0380, vai mandando mensagem pra mim, vai tirando as suas dúvidas aqui com o Dr. Matheus. O assunto de hoje é osteopatia. Você sabe o que é? Pra que serve? Você já fez? Funcionou? Pra que você utilizou? A gente quer saber. 43-99-952-0380, já tem mensagem de telespectador na tela, vamos ver? Mensagem de telespectador aqui, ó. Boa tarde, o meu filho nasceu com torcicolo congênito e acabou desenvolvendo plagiocefalia. Fez muita físio e sessões de osteopatia e, graças a Deus, não precisou do capacete. Hoje ele está com cinco anos, preciso tomar algum cuidado ainda? E aí, doutor? Vamos lá. E essa é uma queixa bastante recorrente no consultório, né? Aqui em Londrina, eu trabalho muito com a parte de pediatria e com as órteses cranianas, que são os capacetins. O cuidado que tem que se tomar com esse tipo de caso é sempre estar reavaliando a criança pra ver se existem novas restrições de mobilidade a nível do sistema craniano. E isso, às vezes, parece um pouco obscuro. Nós temos uma mobilidade craniana e ela não é só durante a infância, porque nós vemos os bebês com aquelas fontanelas, né? Com a gente falar moleira, exato. E a gente acha que quando aquilo fecha, o crânio se fechou e fundiu. Isso não é uma realidade. As estruturas vão fechando ao longo do tempo, algumas estruturas só fecham na nossa idade adulta. Então, durante toda a nossa infância, adolescência e inclusive início da idade adulta, ainda podem haver restrições dessas estruturas e que podem ser trabalhadas através das manipulações. Então, uma criança que teve um torcicolo congênito, isso quer dizer que existia uma tensão nesse sistema, que foi exatamente o que levou à assimetria craniana. E isso está recuperado, não quer dizer que não exista nenhum tipo de tensão que possa voltar, certo? Aparecer ali ou que possa surgir por algum outro evento. Às vezes, a criança está ótima daquele torcicolo, daquele evento, porém, caiu e bateu a cabeça. Uma simples queda, às vezes, pode suscitar uma resposta de maior tensão nesses músculos que volta a bloquear o sistema craniano. E qual a repercussão disso? Essa criança pode começar a desenvolver bruxismo, pode começar a desenvolver, por exemplo, dores na coluna em função de uma queda na cabeça. Pode desenvolver alterações do sistema dentoclusal, da mordida, então dor na ATM. Então, tudo isso pode ser causado. Então, para esse tipo de quadro, o que eu recomendo, não só para esse, mas para todas as crianças, é que de tempo em tempo, a cada um ano, por exemplo, passe por uma nova avaliação e seja visto como essa criança está se desenvolvendo, se está tudo dentro do normal. O que é isso que você trouxe? É exatamente para esse caso? Posso mostrar? Lógico, por favor. O que é isso? Ai, que levezinho. Pois é. Essa é a órtex, né? É o capacetinho. As órtex, elas são utilizadas para as crianças que têm exatamente esse tipo de quadro, que ali foi relatado que são as assimetrias cranianas. Então, dentro das assimetrias, nós temos vários tipos. Nós temos a braquicefalia, que é aquela cabeça reta na parte de trás, que nós temos um crânio um pouco mais redondo, mas sem essa voltinha atrás da cabeça. Nós temos algumas crianças que têm a plagiocifalia, né? A plagiocifalia, ela é uma assimetria das diagonais. Então, quando nós olhamos, exato, essa imagem, quando nós olhamos essa imagem, você vê que uma diagonal é muito maior do que a outra diagonal do crânio, certo? Essa é uma alteração muito presente nesses torcicolos, que nós falamos aqui anteriormente. E por que que é esse torcicolo, doutor? O torcicolo, ele pode vir de origem intrauterina. Então, a posição que a criança ficou, uma mãe que, por exemplo, fez um repouso muito prolongado durante a gestação, tem mais chances do bebê desenvolver esse tipo de assimetria. Uma mãe que teve perda de líquido amniótico, perdeu o líquido durante a gestação ou tinha uma baixa quantidade de líquido, pode vir a desenvolver as assimetrias também. E existe também o torcicolo adquirido, que pode acontecer, por exemplo, para um manejo na hora do parto. Às vezes, na hora de tirar o bebê, o médico precisa fazer uma manobra e isso gera um pouco mais de tração sobre o músculo. E é algo necessário, você tem que tirar o bebê dali. Então, pode acontecer de gerar algum tipo de tensão ou até por posicionamento vicioso. A gente, às vezes, não quer nem que o bebê acorde, então não mexe muito no bebê. E o bebê acaba ficando sempre numa mesma posição, ou no carrinho, ou na cadeirinha, ou no berço. Mães que ficaram muito sentadas, por exemplo, por causa da pandemia. Sem dúvida nenhuma. Pode? Sem dúvida nenhuma, porque você tinha uma restrição de movimento. E isso é científico. As mães que se movem menos, o bebê também se move menos. Ele muda menos de posição. Então, ele tende a gerar mais essas assimetrias. Agora eu entendo porque o Benjamin não parava na minha barriga, porque eu não parava também. Pois é. Ah, eu entendi. Tem o lado bom disso. Olha só, gente. Então, a gente está falando um pouquinho sobre osteopatia. Se você tiver dúvidas, você pode mandar mensagem para a gente. A osteopatia é algo incrível que quem não conhece deveria conhecer. Vamos ver aqui mais mensagem de telespectador. Olá, eu tenho cervicalgia, lombalgia crônica. A osteopatia é indicada para o meu tratamento? Emilene perguntou, doutor. Sem dúvida alguma. Como eu falei, um dos principais focos de trabalho da osteopatia são sobre as dores. E muitas vezes as dores crônicas. Acontece, inclusive, bastante de chegarem pacientes que já tentaram vários tipos de tratamento, tratamento medicamentoso e aí por diante, mas não obtiveram sucesso. E a osteopatia, ela entra nesse âmbito exatamente para integrar um novo tipo de tratamento. Então, realizar manobras, realizar novos tipos de técnicas que não foram realizadas até agora com esse paciente e, obviamente, buscar essa harmonia. Sempre nós pedimos a esse paciente que também integre a osteopatia, os exercícios físicos. Olha só. É óbvio que a osteopatia não trabalha sozinha. Nós trabalhamos juntos, nossos colegas médicos, junto, por exemplo, nas crianças, com as fonoaudiólogas, com os fisioterapeutas. Nós precisamos dessa integração para que o paciente realmente tenha sucesso no seu tratamento. Eu vejo muitos casos onde o paciente chega e fala, ah, eu já tentei vários tratamentos, mas eu não tenho sucesso nele. Mas quando nós vamos estudar o caso como um todo, você vê que foi tentado uma simples solução e não foi integrado um tratamento como um todo que fosse necessário para esse paciente. Para a gente encerrar, conseguimos colocar mais uma mensagem? 43-99520380. Mensagem da Ana Clara, de 31 anos. Oi, Sara. Oi, Dr. Matheus. Qualquer pessoa pode ir no osteopata? Boa pergunta. Eu estralo bastante, dedos, quadril, pescoço, joelho e às vezes eu não faço nada, estalo sozinha. Pode ser algum problema? Excelente pergunta, Ana Clara. Eu estalo, mas eu faço, eu fico forçando. Não é muito bom, né? Ou tudo bem? Na verdade, o que que acontece? O fato de estralar sozinho, principalmente nas mulheres, se dá porque vocês têm um pouco mais de mobilidade. Vocês são mais móveis que realmente os homens e algumas mulheres tendem a desenvolver quadros de hipermobilidade. Vocês, durante a gestação mesmo, liberam alguns hormônios que fazem com que as articulações tenham mais mobilidade, mas a mulher, por natureza, já tem essa possibilidade de estralar mais. E, de certa forma, não é um grande problema se não vem com dor, mas não deve ser estimulado, não deve ficar estralando para se aliviar. Não? Ah, tá. Vou falar para uma pessoa que eu conheço, muito íntima, que faz isso toda hora. Não vou falar nada. Doutor, obrigada. Obrigado você. Prazer recebê-lo, tá bom? Quando precisar. Vou mandar a mensagem do meu pai, do seu paciente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.